Abertura Estar aqui adorando hoje Eu venho tentando ser forte Foi Deus quem me trouxe Pra falar contigo Não desista Quem disse Que quem está aqui adorando É só alegria Eu não estou reclamando Mas não aguentaria Se não fosse as mãos dele Me segurando por esses dias Tá doendo aí Eu sei o que é isso Eu passei pelo processo Adorando a Cristo Não deixei calar A minha adoração Eu nasci no altar Não tem explicação Meu fôlego é dele Minha vida é dele Eu adoro a ele Tudo que eu tenho é dele Se for pra chorar Se for pra chorar com ele Vai valer a pena Ele me sustenta Eu nasci para adorar a ele Eu sou exclusividade dele A minha prioridade é ele Se eu parar de adorar Se eu parar de adorar eu morro Está doendo Está doendo mas não paro de adorar Estou sofrendo mas não paro de adorar Se eu parar aqui no céu Eu vou continuar Eu não vou parar de adorar Meu fôlego é dele Minha vida é dele Eu adoro a ele Tudo que eu tenho é dele Se for pra chorar com ele Vai valer a pena Vai valer a pena Ele me sustenta Ele me sustenta Eu nasci para adorar a ele Eu sou exclusividade dele A minha prioridade é ele Se eu parar de adorar eu morro Está doendo mas não paro de adorar Estou sofrendo mas não paro de adorar Se eu parar aqui no céu Eu vou continuar Eu não vou parar de adorar Eu não vou parar de adorar Eu nasci para adorar a ele Eu sou exclusividade dele A minha prioridade é ele Se eu parar de adorar eu morro Está doendo mas não paro de adorar Estou sofrendo mas não paro de adorar Se eu parar aqui no céu Eu vou continuar Eu não vou parar Eu não vou parar de adorar Eu não vou parar de adorar Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não vou parar de adorar Se eu parar de adorar, amor Meu fôlego é dEle, minha vida é dEle Eu sou Tua exclusividade, Deus Eu não vou parar de adorar Tá doendo aí, eu sei o que é isso Eu passei pelo processo adorando a Cristo Não deixei calar a minha adoração Eu nasci no altar, não tenho explicação Meu fôlego é dEle, minha vida é dEle Eu adoro a Ele